E esta foi a van onde tudo aconteceu no caso que a gente noticiou agora há pouco aqui na programação da TV Difusora. Tudo aconteceu ali dentro. Dois indivíduos deixaram reféns alguns passageiros e também o motorista desse veículo automotor. A nossa equipe de reportagem em busca de mais informações e aqui na 14ª DP de Pedreiras conversou com o motorista que relatou os momentos de terror que viveu. Aí eu notei quando eles chegaram na rodoviária, tá entendendo? Dois elementos, dizendo que ia para Lago da Pedra. Eles embarcaram mais o Silas e foram para Lago da Pedra. Aí quando eu cheguei em Lago da Pedra, o Silas já estava vindo embora, né? Aí eu fiquei lá na vez. Aí demorou pouco que eles chegaram em uma moto com a menina, né? Aí ele disse, você vai para Pedreiras? Eu digo, vou para Pedreiras. Aí a gente está indo também para Pedreiras. Eu digo, rapaz, vocês acabaram de chegar, já vão voltar. Eu disse, não, porque a gente veio visitar uma tia da gente que está doente. E eu digo, pois está bom, tudo bem. Aí eles vieram para Pedreiras comigo. Só que lá eu fiquei observando eles, porque eu já estava desconfiado deles daqui, já, entendeu? Bem desconfiado. Só que eu fiquei olhando eles, para mim ver se eles tinham alguma arma na cintura e tal, e não consegui ver. É muita audácia esperar chegar a cidade de Trisdela do Vale para que eles fizessem esse assalto. É muita audácia, só que eles tiveram sorte, porque eu vinha com o passageiro, e eu tinha olhado eles bem e não via eles com movimento de arma, porque eu estava suspeito deles. Se eu tivesse... Eles estavam armados. Estavam armados com um revólver 22. Por volta de que horas tudo aconteceu? Rapaz, eu cheguei em Pedreiras por volta de 5 horas da tarde. Eu saí de lá 3 e meia, cheguei 5 horas da tarde aqui, entendeu? O senhor sabe dizer, assim, cor da pele, se eles tinham algum sinal, alguma tatuagem que possa identificar? A identificação mais concreta é a filmagem que ficou lá na rodoviária. Tudo isso o senhor vai atrás. Com certeza eu vou atrás, eles vão ter que dar o jeito no meu dinheiro. As filmagens é Pedreiras ou Lago da Pedra? As filmagens é de Pedreiras, quando eles chegaram, para eles irem para Lago da Pedra, entendeu? No momento a van é cheia de passageiros. Passageiros. Levaram todos os pertences? Não, na verdade, quando eu estava vindo de volta, quando eu cheguei aqui, só tinha 4 passageiros com eles dentro da van, entendeu? Justamente os 2 passageiros que foram roubados também, o celular e o cantinho de dinheiro.